iPad, iPod, Iron Maiden, Invete Sangalo e Ai, 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 Ai O que tudo isso tem em comum? O preço O preço do iPad, do iPod e produtos Mac no Brasil é muito acima dos praticados nos Estados Unidos Muitos vão dizer que a culpa é da carga tributária brasileira Mas não só isso A política de preços da Mac É determinada a partir da matriz norte-americana Por exemplo, o iPad está chegando na Europa O modelo mais simples de 16 GB por 479 euros Enquanto é vendido por 460 dólares em média nos Estados Unidos Ou seja, para a Europa custa quase o dobro No Brasil, quando essa novidade chegar Com certeza vai custar muito caro O iPhone 3G nos Estados Unidos agora Tem sido vendido pela faixa de 97 dólares Enquanto no Brasil custa em torno de 600 reais O modelo pós-pago Como eu disse, a carga tributária brasileira não é determinante nesse caso O que é determinante é a política internacional da empresa Que procura em países como o Brasil Elitizar e ganhar mais dinheiro sobre esse produto Popularizando na sua matriz Talvez isso tenha algo a ver com capacidade de produção Em alguns países eles priorizem a venda em massa Como no caso nos Estados Unidos E nos demais eles dizem para obter mais lucro Já que não tem capacidade de produzir mais do que a demanda Só que nós estamos pagando bem mais do que o produto custa na verdade Ou seja, nós estamos gerando um lucro bárbaro para essas empresas Além, é claro, dos impostos nacionais que nós pagamos Fora isso, temos o Iron Maiden, Ivete Sangalo e o Ai 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 O vocalista do Iron Maiden, recentemente Criticou o preço dos ingressos praticados no mercado internacional de shows Shows como Iron Maiden Como Black Sabbath E outros Estão muito caros Aí posso colocar também Beyoncé, Lady Gaga, Top 40 Qualquer coisa que seja De atratividade mundial De origem norte-americana E de origem inglesa São preços abusivos Porque muitos sabem que shows são considerados Quase que projetos de vida para algumas pessoas Muitos que resolvem colecionar shows A oportunidade de viver pela primeira vez Ou por uma única vez Um Paul McCartney Um Bob Dylan Um Ozzy Osbourne Como sendo um trunfo que vai levar para si Como sendo uma conquista que foi obtida de determinada maneira Em troca disso São cobrados preços absurdos E o índice de lucro é muito alto Em São Paulo É comum ingressos ao valor de 300 reais Isso vai ter que acabar um dia E a Ivete Sangal E a Ivete Sangal E a Vanessa da Mata A Vanessa que fez parte do encerramento da Copa do Mundo agora Na África do Sul Marcando também a vinda da Copa para o Brasil Em 2014 Essas são duas representantes da cultura nacional São estilos musicais Não apenas elas como mulheres Que representam O que o Brasil irá apresentar no exterior Mas também elas têm tido ingressos caros Sim, os shows nacionais também têm sofrido isso O império dos teatrões Aqueles que são localizados em shopping centers Faz com que o preço seja muito mais alto do que o normal Eu mesmo já tive a oportunidade de assistir Vanessa da Mata Por 5 reais e 30 reais Quando ela realmente estava fazendo sucesso O ingresso passou para 120 Mas claro, ela ia se apresentar Em um desses teatros de shopping Que apresentam toda uma pompa Que faz com que nós paguemos muito caro por isso Nós temos que rever os preços que nós pagamos pelos produtos A vida não é feita só Dessas Objetos Desses comportamentos Que nós já temos no nosso cotidiano Nós não devemos nos submeter a pagar esses valores Nós devemos questionar Porque muitas vezes O preço que nós economizamos Para Para comprar um determinado produto Como por exemplo O iPad Que será o futuro O futuro sonho de consumo dos brasileiros Esse dinheiro que nós economizamos Para comprar um iPad Muitas vezes o que restaria Se nós pagássemos o valor real Poderia ser usado para uma viagem Ou para a conquista de um outro novo sonho Ou até mesmo Para realizar algum outro Para apoiar outras pessoas Até mesmo familiares Nós devemos questionar E não apenas isso Em relação a tecnologia Nós temos que produzir alternativas nacionais Em relação aos shows internacionais Nós devemos Questionar massivamente Os preços Assim como Em relação Aos shows nacionais Devemos Devemos estar atentos Pois aquilo que gostamos de consumir Não pode ser tão caro Que com o tempo se torne Impossível de se alcançar Correio de se alcançar E não pode ser tão caro